Oh minha mãe, senhora do Rosário, Pai, em ações quero vos coroar Hoje protesto neste santuário até morrer, usei-me sempre a paz E começa hoje, quinta-feira, a tradicional festa do Rosário de Caicó Chegando agora aqui no santuário do Rosário em nossa cidade A passeata de abertura, que saiu lá da Catedral de Santana Percorrendo algumas ruas e avenidas, vindo a se encerrar a passeata Aqui chegando a praça do Rosário A nossa reportagem do Caicó em Foco Acompanhando mais uma vez, mais um ano, a festa do Rosário de Caicó Chegando aqui o stand-up de nossa senhora do Rosário Recebamos com a salva de palmas Viva a nossa senhora do Rosário Olha, aqui eu estou ao lado de Diego Iris, rei e rainha do reinado da Irmandade do Rosário E eles vão nos contar aqui, para você que está assistindo agora o Caicó em Foco Como é que funciona, vocês estão, quanto tempo no reinado Para quem, muita gente talvez tenha curiosidade de saber como é que funciona essa escolha E também o tempo que vocês passam como rei e rainha da Irmandade do Rosário Bem, minha gente, a Irmandade é um grupo tradicional Uma Irmandade religiosa daqui de Caicó E de 4 em 4 anos fica responsável um quarteirão Para representar o rei e a rainha perpétua E este ano estamos como rei e rainha do quarteirão do Samanaú No qual o avô de Iris, que ela pode falar um pouquinho Foi rei perpétuo E a tia de Iris é rei e rainha perpétua Trindade E nós estamos representando o rei e a rainha perpétua este ano 2021 Iris, então já vem de família, que você falou seu avô, sua tia também Conta um pouquinho para a gente dessa história É, já vem de família há muito tempo Também fui escrivã de duas primas minhas, que também foram rainha Rayane e Jaine Também fui escrivã do meu tio Rael, que hoje ele está sendo um rei perpétuo Pois o meu avô faleceu A gente também trouxe alguns quadros para representar cada um deles Eu queria que você mostrasse agora aqui para o pessoal que está em casa Entender um pouquinho aqui dos quadros que você estava falando Esse quadro aqui é do meu avô, Pedro Mariano Ele foi o rei perpétuo, atualmente está sendo o meu tio Rael Mariano dos Santos Aqui é o presidente Vital, ele faleceu esse ano, recentemente Aqui foi um dos antigos Cacheiros, que também já faleceu, Tibo Unifácio E aqui é o padre Teste, que teve um grande desenvolvimento dentro do grupo dos negros Ele ajudou bastante, então a gente achou interessante representar cada um deles agora Voltou a da rainha, a gente não representou a rainha perpétua, pois ela está viva Atualmente ela não está podendo participar dos eventos, mas quem representa ela é Maria de Fátima E vocês vão passar ainda quanto tempo? Porque foi escolhido agora, 2021, né? E o reinado, ele permanece quanto tempo com vocês? Apenas um ano Aí a translação da coroa, que se chama assim, a gente vai passar no dia 31, ou seja, no final da festa Para o reinado de 2022, a gente só fica durante um ano Agradecer a oportunidade que a Irmandade nos dá de poder representar essa festa cultural em Caicó E desejar a todos uma feliz festa do Rosário 2021 Dom Antônio, hoje inicialmente começa a festa do Rosário oficialmente É uma festa que tem um grande significado, significado para todos nós, né? Após, eu não vou falar nem após ainda, porque ainda estamos vivendo pandemia Mas com uma melhora significativa, né? Neste ano de 2020 e agora para 2021 Há um ano realmente, uma diferença muito grande, né? Sim, eu sempre digo que Santana é a festa do Ceridó E Nossa Senhora do Rosário é a festa da cidade de Caicó E essa vai ser a primeira procissão Não chega a ser uma procissão com estandarte e tudo Que nós vamos ter nesse tempo de pandemia Vamos ter também no encerramento Porque o tempo já permite mais essa flexibilidade Mas vai exigir da gente toda a responsabilidade, o uso de máscara Então, de certa forma, essa procissão de hoje Essa marcha de hoje, ela vai abrir, com certeza, outras procissões Domingo temos em Cruzeta Vamos ter um encerramento aqui E as outras festas que virão Claro que cada região vai depender da orientação do município Aqui no município de Caicó A orientação foi que com toda a segurança é possível E nós estamos fazendo isso A festa do Rosário, como o senhor disse, é uma festa mais particular Aqui na cidade de Caicó Onde praticamente só realmente a cidade participa O senhor, por conta da pandemia também O senhor percebe que as pessoas estão procurando mais a igreja Como é que está essa questão da religiosidade do povo caicóense? O povo caicóense é um povo muito religioso, né? Mas com certeza o povo sentia falta desses momentos Da procissão, por isso que as carreatas vieram para substituir esse lugar da procissão E com certeza, na medida que a gente tem condições de fazer procissão com segurança O povo virá Eu acho que sobretudo isso nós vamos sentir na procissão de encerramento Agora nós acompanhamos o hasteamento do estandarte da Irmandade dos Rosários E assim a nossa equipe do Caicó em Foco também inicia a cobertura de mais uma festa do Rosário Essa, especialmente porque estamos voltando Mostra aqui, JP, a presença da fé do povo de Caicó A presença do povo, todo mundo de máscara Acompanhando a festa do Rosário presencialmente em 2021 A presença do povo, todo mundo de mais uma festa do Rosário presencialmente em 2021